Música O coordenador negociante Largo Lecidere, o seu governo, cria lei rigoroso, onde regula o negociante Nebelacoi, coopera o governo. É exigência, né, ato, o seu coordenador negociante Largo Lecidere, Aparício Guterres, já foi em participa em atividade de limpeza geral e a jardim Largo Lecidere. Aparício até tem, o governo precisa cria lei nebel e grosso, onde regula o negociante Sira, onde o negociante bala, o que coopera o governo, onde cumpre o regulamento nebel e a ONU. Nós não temos que mudar, mas vendedores, a volante Sira, a cumpre para a carga total, como é que vai acontecer. Nós não temos que ir para cada tenda, que usa uma rua, no banco de rua dele. E aí porque ela é a estrarla, porque elas são salvas. Talvez, nós aproveitamos porque elas não se vão ler, porque elas não seiam roganne real de restaurante. E aí nós não temos que, realizamos as instâncias de cair em Regas, fazendo o cargo que os recomendamos, entender que precisamos ela paraے- papel, criadê claro, criadê bacalhada, para a oportunidade, a verdadeira determina a cada tenda, Então, quando você não é a data, e te depasar, estregamos e te depasar.